A Vida A Vida Será que os arco-íris terão cores E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai e seguimos no luto O fruto, a folha, o caldo e a raiz Será que a vida acaba encontrando Um jeito quando a gente ser feliz Vamos ter que cuidar Vem desse país Vamos ter que cuidar Vem desse país Será que no futuro haverá flores Será que os peixes vão estar no mar Será que os arco-íris terão cores E os passarinhos vão poder voar Será que a terra vai seguir nos dando O fruto, a folha, o caldo e a raiz Será que a vida acaba encontrando Um jeito quando a gente ser feliz Vamos ter que cuidar Vem desse país Vamos ter que cuidar Vem desse país Vem desse país Vem desse país Vem desse país Vem assim Vem deseo